Música Apinta o árbitro, bola em jogo, pra você que se liga Começa o jogo, vem a bola pro gol Semana que vem, lá vem pro jogo, Barbosa Pintou gol, pintou gol, cruzou pra Feijão A rede Gol Traz o prejuízo Projeto dos caras aqui é Série Prata Projeto dos caras também é grande aqui Vem pra boca do gol, pintou Gol Feito, tirou a marcação, voltou Atenção, recuperou Barbosa, contra ataque do Cândido Três contra dois, pedalou Barbosa, rolou Bom momento pra Feijão, faz Feijão Pro gol Atenção Barbosa, número 10 Capitão partiu, pé na direita pro gol Mexeu no jogo agora, entrou o William Simon né Julião Entrou o William Simon, vamos ver como que isso vai comportar em quadra Julio Vem pro jogo, vai pro jogo o Elker Gol Gol Para Barbosa, desceu por dentro, Barbosa rolou, bom momento, rolou pra um jogador, saiba o sogro do Elker Gol do Elker Domina o Elker, fintou o primeiro que jogada o Elker Agora foi faminha, perdeu, contra-ataque do Palmitau Rolada a bola Chico, saiu pro gol Gol do Palmitau Galera mandando recado também Alguns comentários sendo publicados na transmissão também, obrigado Vem pro jogo o time do Cândido Gol Barbosa Correndo o cordombo na mão, dá uma cutucada no Arbidion Vem pro jogo, pintou o gol no Palmitau Gol Muito obrigado os mais de 1.600 torcedores acompanhando a gente Vem pro jogo aqui o Palmitau, pintou mais um Gol Gol do Palmitau Palmitau Glor do Palmitau